O programa Saber Direito desta semana é com o professor Felipe Camargo. O curso é sobre direito imigratório. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá a todos, meu nome é Felipe Camargo, sou advogado de imigração, professor de direito imigratório e mestrando em Direito Político Econômico. Nossos encontros desta semana vão ser para tratar de direito imigratório, que é uma matéria não tão comum nas faculdades de direito do Brasil, mas que vem tomando grande importância nos últimos anos, tanto no mercado quanto na parte acadêmica. Então, vamos estudar desde os aspectos gerais de imigração até as leis mais específicas, os tipos de vícios, como os estrangeiros devem se comportar no Brasil, quais os direitos e deveres que eles têm no nosso país e entender quais as tendências na imigração hoje em dia. Nesse nosso primeiro encontro, vamos tratar dos aspectos gerais da imigração, começando pelo aspecto histórico. Entender como se deram os primeiros fluxos de imigração no Brasil, quem foram os primeiros estrangeiros que chegaram no nosso país e as primeiras leis que essas pessoas eram sujeitas até o advento da lei mais importante, que é a Lei 6.815, de 1980. Então, vamos tratar das primeiras leis e entender como é que os estrangeiros no Brasil se comportaram até o advento dessa lei e todo o contexto histórico por trás disso. Falar em imigração no Brasil, a gente precisa remontar desde a época da colonização. Então, nós podemos dizer que até 1822 não houve imigração no Brasil, mas sim colonização. Tanto os portugueses, que foram os nossos colonizadores, e durante séculos vieram ao Brasil com o intuito de usar da nossa mão de obra, usar nossos recursos naturais e trouxeram a mão de obra africana, por vezes até usar a mão de obra indígena no Brasil. E isso gerou o nosso primeiro povoamento no Brasil. Após 1822, aí sim podemos falar em fluxos imigratórios para o Brasil, não mais com o intuito de colonização, mas sim de se estabelecer no nosso país. Começaram primeiro os imigrantes italianos, que se fixaram na sua maioria em São Paulo, depois imigrantes alemães, em Santa Catarina, sírios libaneses no Paraná, e no Rio Grande do Sul também muitas colônias alemãs. E até essa época, de 1824 até o começo do século XX, a proteção dada pelo Estado a esses cidadãos não era tão grande. O Estado trazia essas pessoas ao Brasil e dizia, vocês podem se localizar em tal parte do país e proteção jurídica quase que nenhuma para essas pessoas. No começo, sim, do século XX, começaram as primeiras leis, e nós vamos entender agora qual foi o contexto do advento dessas primeiras leis. A primeira lei, realmente, que tratou da condição jurídica do estrangeiro no Brasil foi o Decreto-Lei 406, de 1938. Esse Decreto-Lei, editado na época do governo Vargas, na vigência da nossa Constituição de 1938, uma Constituição dura, como todos nós sabemos, e o grande intuito dessa Constituição era a proteção do Estado. Ou seja, o bem jurídico tutelado aqui era muito menos a segurança dos estrangeiros, e sim a segurança do Estado. coibindo aí problemas que estrangeiros pudessem trazer para o Brasil. Era uma lei, basicamente, para agricultores. Ou seja, no país, naquela época, não era um país industrializado, propriamente dito. Isso só foi começar para o meio do século XX. Ou seja, toda essa lei tratava de agricultores em sua maioria. O governo colocava números específicos de quantos estrangeiros poderiam vir ao Brasil trabalhar. Ou seja, 80% desse número deveria ser obrigatoriamente de agricultores. Essa lei dava preferência para portugueses. E o governo tinha, naquela época, já uma séria restrição com certas nacionalidades. Ou seja, para a própria facilitação do processo imigratório, o governo colocava como prioridade a nacionalidade portuguesa. Essa lei trazia cotas para a imigração no Brasil. Ou seja, não era ilimitado o número de estrangeiros que poderiam vir ao Brasil trabalhar com mão de obra. Pelo contrário, o governo colocava uma cota, de acordo com a nacionalidade, de quantos estrangeiros poderiam vir ao Brasil para trabalhar. Essa cota, basicamente, 80% do número de estrangeiros que viriam ao Brasil para trabalhar, deveria ser obrigatoriamente de agricultores. Como já falamos, o Brasil não era um país industrializado na época. E quase que toda a colonização era destinada ao setor de agricultura. Além disso, os portugueses eram privilegiados nessa política de imigração. Por uma questão de política, o governo preferia essa nacionalidade em detrimento de outras, pela questão da língua, dos costumes. E pela própria necessidade específica dos donos de terra para absorver essa mão de obra. Grande novidade trazida por essa lei foi a criação do Conselho de Imigração e Colonização. Que era uma entidade, formada por alguns ministérios, para tratar das leis de imigração e criar a política imigratória e de colonização no Brasil. Naquela época ainda se falava em política de colonização, pois era um intuito do governo daquela época trabalhar dessa forma. E o que essa lei trazia, afinal? Essa lei tratava da chegada do estrangeiro no Brasil, o que ele precisaria fazer, registrar-se em algum órgão público, retirar os seus documentos. e trazia uma série de vedações e permissões. Ou seja, o que o estrangeiro poderia fazer no país, que tipo de visto possibilitava o trabalho, que tipo de visto não possibilitava certas atividades e etc. E essa lei ficou vigente até 1945, que coincide com o final da Segunda Guerra Mundial, quando então, ainda sobre o governo Vargas, foi editado o Decreto-Lei 7.967 de 1945. No próprio preâmbulo dessa lei, é mencionado o final da Segunda Guerra Mundial, e que haveria aí a necessidade de se rever alguns pontos da lei de imigração no Brasil. E pela primeira vez, em termos de imigração, foi falado em proteção do trabalhador nacional. Note que até então, na vigência do Decreto-Lei 406, não se falava ainda em proteção do trabalhador nacional, mas sim nas condições da mão de obra e a própria questão da colonização. Ou seja, pela primeira vez agora, em 1945, Vargas estava preocupado com a proteção do trabalhador nacional e colocava isso como um princípio. Ou seja, a partir do momento que o trabalhador nacional estivesse sob ameaça, eles vedariam qualquer política imigratória de absorção de mão de obra aqui por Brasil. O artigo 2º desse Decreto-Lei é bastante curioso, pois ele fala de uma série de nacionalidades que teriam prioridade em detrimento de outras. Ou seja, o governo coloca as nacionalidades do norte da Europa como mais vantajosas para o Brasil. Ou seja, naquela época não havia uma consciência sobre por que o governo estaria preferindo uma nacionalidade mais, entre aspas, ariana em detrimento de outras, como portugueses, gregos, etc. Mas é algo que chama atenção nesse Decreto-Lei pelo próprio contexto da época, pelo final da Segunda Guerra, mas ainda algo muito passível de discussão por parte daquele governo. E é interessante falar dessa lei também, que ela manteve as cotas, ou seja, os estrangeiros ainda não poderiam vir em número ilimitado para o Brasil, eram mantidas as cotas. E o governo, como política de imigração, colocava como necessário o povoamento de áreas remotas. Ou seja, caso uma certa nacionalidade quisesse ir a uma área menos povoada do Brasil, essa seria privilegiada pelo governo como uma forma de espalhar e colonizar áreas mais remotas do país. Esse Decreto-Lei ficou vigente até o ano de 1969, quando também, sob um governo mais duro, houve a edição do Decreto-Lei 941 do ano de 1969. Antes disso, algumas leis fiscalizavam as atividades dos estrangeiros, algumas leis colocavam condições muito específicas para registro, o que o estrangeiro precisaria fazer, mas, em suma, o Decreto-Lei foi vigente até 1969. E o Decreto-Lei 941, vigente sob a égide da Constituição de 1967, e do Ato Institucional nº 5. Ou seja, a gente nota que, até agora, as três leis de imigração que nós falamos, elas são muito vinculadas a períodos autoritários do Brasil. Ou seja, aqui, no Decreto-Lei 941, continua sendo salvaguardado principalmente a questão da segurança nacional. Ou seja, ela foi editada por uma junta militar, ou seja, foi um pouco antes do governo do Médici, entre agosto e outubro de 1969, e essa lei ficou válida até o ano de 1980, quando, então, tivemos a promulgação da Lei nº 6.815, pelo governo Figueiredo, ainda um governo já em transição para a democracia, mas ainda com algum viés autoritário. Chegando na Lei nº 6.815, de 1980, a gente continua, ela é particularmente muito parecida com o Decreto-Lei 941, de 1969. Ela também trata da segurança nacional como um aspecto mais importante, mas ela traz alguns benefícios adicionais aos estrangeiros e trata com um pouco mais de cuidado sobre a condição jurídica do estrangeiro no país. Entrando agora na parte do direito imigratório e sob a égide da Lei nº 6.815, de 1980, nós podemos já começar a falar dos princípios de direito imigratório no Brasil. Ou seja, o que o governo Figueiredo, na época, entendia como os pilares do direito de imigração no Brasil? O primeiro deles era o interesse nacional. Ou seja, nenhum estrangeiro poderia vir ao Brasil se não houvesse interesse nacional. Com certeza é um critério um pouco subjetivo, mas servia para o governo evitar pessoas indesejáveis no país sob a ótica deles. Ou seja, estrangeiros muito envolvidos com política eram evitados, inclusive os que já estavam aqui eram até deportados, como a gente sabe, mas o interesse nacional era o princípio basilar da Lei nº 6.815, de 1980. Segurança nacional, no mesmo patamar, ou seja, o governo traria estrangeiros apenas que não oferecessem nenhum risco à segurança nacional do Brasil. Organização, ou seja, as leis eram muito esparsas. A Lei nº 6.815 revoga uma série de disposições esparsas, de 1938 até a década de 1980, e coloca essa lei como a que vai tratar de todo o arcabouço jurídico do estrangeiro no Brasil. E o interesse político, socioeconômico e cultural. Ou seja, como o estrangeiro deveria se comportar no Brasil, quais seriam os direitos, quais seriam os deveres, quais seriam as formas de vista existentes, quais as condições que o estrangeiro poderia vir ao Brasil, em que condições ele não poderia vir ao nosso país, e nesse sentido. Pela primeira vez, não é falado em colonização. O termo colonização é abandonado. Inclusive, o final da Lei nº 6.815, ela cria o Conselho Nacional de Imigração, não havendo mais o termo colonização, o que já dá uma ideia de que o governo não esperava mais colonizar o país, mas simplesmente regulamentar a mão de obra nacional. Falando agora das condições de admissibilidade do estrangeiro no país, ou seja, quando que o estrangeiro poderia vir ao Brasil, quando que o estrangeiro não poderia vir ao país. Ou seja, galgado nos princípios de proteção nacional, interesse, segurança, o país colocou uma série de normativas, dizendo quando que o estrangeiro era desejável ou não. Ou seja, no artigo 7º da Lei nº 6.815, de 1980, no caput, não se considerar avista ao estrangeiro, ou seja, está proibido de vir ao país. Inciso 1, menor de 18 anos, desacompanhado do responsável legal ou sem a sua autorização expressa. Ou seja, obviamente, um incapaz, ou um relativamente incapaz, não poderia vir ao país sozinho, sem a autorização expressa dos pais. Inciso 2, considerado nocivo à ordem jurídica ou aos interesses nacionais. Aqui, ainda, o resquício de proteção nacional e o resquício também de ordem política, ainda sobre a vigência da Constituição de 67. Ou seja, aquele estrangeiro que se relacionasse muito no aspecto político era totalmente indesejado e o Brasil não concedia visto para esse tipo de pessoa. Inciso 3, anteriormente expulso do país, salvo se a expulsão tiver sido revogada. Era muito comum, na época, entre 64 e 85, a expulsão de alguns estrangeiros do país. E caso houvesse algum estrangeiro que, por algum motivo, tivesse sido expulso do país e tentasse voltar, muito dificilmente o visto seria concedido a esse estrangeiro. Inciso 4, condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de extradição segundo a lei brasileira. Aqui, com certeza, um estrangeiro condenado por crime jamais seria aceito em nosso país. E, inciso 5, que não satisfaça as condições de saúde. Naquela época, havia o exame de saúde antes da concessão de um visto mais prolongado. E caso essa pessoa não passasse no exame de saúde, com certeza o processo seria negado, essa pessoa não viria ao Brasil. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes. Professor, meu nome é Eudo. Gostaria de saber se qualquer pessoa pode vir morar e trabalhar no Brasil. A princípio, sim. A princípio, qualquer estrangeiro é passível de obter um visto para o Brasil, seja por qual motivo que ele queira, turismo, negócios, trabalho, permanência, e pode vir ao Brasil. Mas, respeitadas as condições de admissibilidade. Ou seja, caso o estrangeiro queira trabalhar no Brasil, ele tem que fazer jus a uma série de requisitos. Caso ele queira vir a turismo no Brasil, ele tem que fazer jus de acordo com o consulado brasileiro, todos os regramentos do consulado brasileiro. Caso ele queira vir a negócios da mesma forma, tem que haver uma empresa no Brasil. A gente vai tratar de cada um desses tipos de visto no decorrer do nosso curso. Mas, a princípio, sim. Desde que respeitadas as condições de admissibilidade previstas aqui na Lei nº 6.815, de 1980. Voltando agora a tratar do nosso começo da Lei nº 6.815, de 1980 e dos órgãos responsáveis por gerenciar a imigração no Brasil. A imigração no Brasil é gerenciada por uma série de... pelos três ministérios basicamente ditos e por alguns órgãos dentro do país que vão emitir documentos e vão regulamentar todas as permissões e proibições que o estrangeiro está sujeito aqui no país. O órgão mais importante de imigração que nós podemos começar a abordar é o Ministério do Trabalho e Emprego. Importante dizer que o Ministério do Trabalho e Emprego não emite visto para estrangeiro, mas sim permissões de trabalho. Ou seja, quando uma empresa brasileira está interessada na contratação de mão de obra de um estrangeiro, ela primeiro precisa da chancela do Ministério do Trabalho. Não adianta que o estrangeiro vá simplesmente ao consulado e peça um visto de trabalho sem que antes tenha havido essa autorização prévia. Ou seja, o Ministério do Trabalho e Emprego, que é um dos... podemos dizer que é o principal órgão do Conselho de Imigração, é ele quem vai analisar todos os requisitos que o estrangeiro apresentou, documentos, capacitação profissional, e vai dar sim ou não ao pedido da empresa brasileira de contratação de mão de obra de um estrangeiro. E ele faz isso mediante um processo administrativo que é julgado entre 30 e 45 dias e aprovada essa autorização de trabalho, aí sim isso se converte em visto pelo Ministério das Relações Exteriores. E já que falamos nele, o Ministério das Relações Exteriores, ele é representado mundo afora pelos consulados e embaixadas, são eles, sim, que emitem visto para os estrangeiros, alguns vistos de competência exclusivamente deles, alguns outros vistos de... necessitando autorização prévia dos órgãos de imigração. Passando agora para o Ministério da Justiça, que é o órgão responsável pela manutenção do estrangeiro no Brasil. Ou seja, toda vez que falamos em um estrangeiro já estar no Brasil e precisar prorrogar a sua estada ou transformar um tipo de visto para que a sua condição passe a ser permanente, o órgão que vai dar a chancela para isso é o Ministério da Justiça, não o Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, o Ministério da Justiça, também representado pelas polícias federais e todo o Brasil, é o órgão que vai dar sim ou não ao pedido de um estrangeiro para continuar no Brasil, seja como turista, seja negócios, seja trabalho ou seja como permanência. E é ele também que verifica estrangeiros casados com cidadãos brasileiros e outorga visto permanente para essas pessoas. Em âmbito mais local, nós temos as delegacias regionais do trabalho, que são os órgãos que vão emitir para os estrangeiros a carteira profissional. Podemos falar novamente da Polícia Federal, que é o órgão que vai emitir a carteira nacional de estrangeiro para esses estrangeiros, chamado de RNE, Registro Nacional de Estrangeiro. E podemos falar também do Ministério da Fazenda, que com certeza é um estrangeiro que vem ao Brasil em um caráter mais longo, seja com visto temporário, seja com visto permanente, é obrigatório que eles tenham o CPF para poder ficar aqui no Brasil. Vamos agora tratar das principais modalidades de visto trazidas pela Lei nº 6.815, de 1980. Artigo 4º. O estrangeiro que pretende entrar no território nacional ao estrangeiro que pretende entrar no território nacional, poderá ser concedido o visto. Inciso 1, de trânsito. Ou seja, o que seria o visto de trânsito? O visto de trânsito é quando o estrangeiro, por exemplo, ele está fazendo um voo com escala. Ele sai de Roma, vai passar por São Paulo e vai terminar em Buenos Aires. Ou seja, para alguns nacionais, dependendo de acordos bilaterais, para algumas nacionalidades específicas, alguns estrangeiros precisam de um visto de trânsito para poder fazer essa mera conexão aqui no país. Então, esse seria o visto de trânsito. Inciso 2, visto de turista. O visto de turista é o que nós mais conhecemos, é o visto que nós obtemos quando queremos viajar ao exterior e totalmente de competência dos consulados, do Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, imaginando um estrangeiro que queira vir ao Brasil a turismo, qual seria o procedimento a ser feito? Ele deveria ir ao consulado brasileiro de sua jurisdição, por exemplo, o cidadão americano vá ao consulado brasileiro, em qualquer um deles dos Estados Unidos, e solicita um visto de turista, apresentando uma série de documentos, na mesma medida que nós, brasileiros, quando queremos ir aos Estados Unidos, apresentamos uma série de documentos. O consulado brasileiro vai dizer sim ou não. Para esse estrangeiro, dizendo sim, ele recebe o visto no passaporte e pode vir imediatamente ao Brasil e ficar pelo prazo estipulado em lei, que nós vamos ver mais para frente. Inciso 3, visto temporário. É uma das modalidades mais importantes e mais abrangentes. O visto temporário no Brasil, ele pode ter várias designações, tanto para um trabalhador, quanto para um jornalista, quanto para ministros de confissão religiosa, artistas, esportistas. É o visto para quem pretende se fixar no Brasil por um tempo não muito longo, mas também não tão curto quanto o visto de turista ou modalidades mais curtas ainda. Ou seja, é o visto mais utilizado no país pelos estrangeiros que vêm para o Brasil como mão de obra. Ou seja, eles vão ao consulado brasileiro após o Ministério do Trabalho oferecer chancela da permissão de trabalho e vêm ao Brasil para começar a sua atividade profissional. Vamos ver isso com mais detalhes mais para frente. Visto permanente, também de múltiplas variantes. O visto permanente pode ser dado a um diretor de empresa, ele pode ser dado a um investidor que vem ao Brasil, abra sua empresa, abra seu negócio e comece a nele investir. O governo, atendidas aos requerimentos da lei, vai otorgar o visto permanente para esse estrangeiro. O visto de cortesia, que não é tão comum, ele não é muito aplicado, é dado a alguns cidadãos especiais que vêm aqui ao Brasil, geralmente para celebridades ou pessoas que precisem, por algum motivo, vir ao Brasil numa condição especial, que não precisem passar por todo o procedimento imigratório convencional. O visto oficial, que é dado a autoridades governamentais, não estamos falando aqui do diplomático, que seria a última modalidade, mas o visto oficial, geralmente é dado para chefes de governo. E, por fim, já que falamos nele, o visto diplomático, que é dado a todo o corpo diplomático internacional que queira vir ao Brasil e também fazem jus a uma modalidade especial, não sendo sujeitos as regras convencionais de visto. Parágrafo único da lei, o visto é individual e sua concessão poderá estender-se a dependentes legais, observado o disposto no artigo 7º, que veremos mais para frente. Ou seja, quando o estrangeiro traz sua família para o Brasil, toda a sua família faz jus ao mesmo tipo de visto. Então, falando aí, por exemplo, do visto temporário, o estrangeiro que tem esposa e filhos, mesmo que eles não vão exercer, os filhos, por exemplo, vão apenas à escola e a esposa não vai trabalhar ou o cônjuge, o marido não vai trabalhar, eles fazem jus à mesma modalidade de visto para que possa acompanhar o titular do visto aqui no Brasil. Artigo 5º Serão fixados em regulamento os requisitos para a obtenção dos vistos de entrada previstos nesta lei. É aí que vai entrar o Conselho Nacional de Imigração. O Conselho Nacional de Imigração é o órgão que vai debater e criar toda a política imigratória do Brasil, representado por Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores e algumas entidades privadas, FEBRABAN, entidades de classe, todos eles se reúnem algumas vezes por ano e criam a política imigratória no Brasil. E cada uma dessas modalidades de visto é tratada individualmente e por meio das resoluções normativas do Conselho de Imigração. São elas que vão trazer de forma particular e detalhada tudo o que o estrangeiro precisa fazer no intuito de vir ao Brasil para trabalhar ou investir para obter um visto permanente, até como os artistas deverão ir ao Consulado Brasileiro e solicitar um visto para vir ao Brasil se apresentarem, os esportistas, etc. Vamos agora à segunda pergunta dos estudantes. Olá, professor. Meu nome é Gaspar Pereira. A minha dúvida é o estrangeiro com visto de negócios pode trabalhar no Brasil? Não. Está totalmente proibido. O estrangeiro com visto de negócios não poderá trabalhar no Brasil por quê? Há essa dúvida entre os estrangeiros e entre nós próprios brasileiros sobre o que seria negócios no Brasil. Ou seja, a palavra negócios pode gerar uma má interpretação. Não significa trabalho. O estrangeiro com visto de negócios pode vir ao Brasil para participar de reuniões, pesquisar o mercado brasileiro com o intuito de abrir um negócio futuramente. De repente, ele poderá participar de conferências, seminários e assinar alguns contratos. Mas, para trabalhar, é necessário, como nós já falamos, de uma chancela prévia do Ministério do Trabalho e Emprego via processo administrativo no Ministério do Trabalho e, após isso, a emissão de um visto de trabalho para estrangeiro para que ele e sua família possam vir ao Brasil e para que ele, titular, possa trabalhar. Ou seja, totalmente proibido que um estrangeiro com visto de negócios desenvolva atividade profissional no Brasil. Se ele for pego nessa situação, com certeza será deportado do nosso país. Retomando, então, os aspectos gerais, vamos voltar à Lei do Estrangeiro, a Lei nº 6.815, de 1980, em seu artigo 9º. O visto de turista poderá ser concedido ao estrangeiro que venha ao Brasil em caráter recreativo ou de visita, assim considerado aquele que não tenha finalidade imigratória, nem intuito de exercício de atividade remunerada. Ou seja, como falamos do visto de negócios anteriormente na pergunta do Gaspar, o visto de turista obviamente não permite atividade remunerada no país, o caráter dele é unicamente recreativo. Ou seja, o estrangeiro que tiver esse intuito vai ao consulado brasileiro, obtém o visto de turista, da mesma forma o estrangeiro com visto de negócios. Totalmente proibido a prática de atividade remunerada e é comum encontrar estrangeiros que desconheçam essa regra por algum motivo e que estejam por aí trabalhando com visto de turista e a condição é totalmente legal, ele está sujeito a ir até algumas infrações que nós vamos ver mais pra frente. Artigo 10º Poderá ser dispensada a exigência de visto prevista no artigo anterior ao turista nacional de país que dispense a brasileiro idêntico tratamento. O Brasil trabalha com reciprocidade no âmbito imigratório, ou seja, o Brasil pode firmar acordos bilaterais ou multilaterais para exigir visto para certos estrangeiros ou para não exigir esses vistos. O Brasil, como a gente sabe, a maioria dos países da União Europeia não precisa de visto, o Brasil não requer visto para que esses europeus venham ao país tanto para turismo quanto para negócios por um prazo determinado. Da mesma forma, por reciprocidade, nós brasileiros não precisamos desses vistos para nos deslocarmos para aqueles países com essas finalidades também. Ou seja, esse artigo quer tratar do quê? Da reciprocidade. Ou seja, quando o Brasil firmar algum tipo de acordo com um país específico ou com algum bloco de vários países, o visto de turista ou visto de negócios deixa de ser uma condição para que o estrangeiro possa adentrar um território nacional. Parágrafo único do artigo décimo, a reciprocidade prevista nesse artigo em todos os casos estabelecida mediante acordo internacional que observará o prazo de estrada no turista fixado nesta lei. O visto de turista nós sabemos que para alguns países ele é dado por até 5, por até 10 anos, alguns por até 20 anos. Isso não significa que um estrangeiro possa vir ao Brasil com visto de turista válido por 5 anos e permanecer no Brasil por 5 anos. Ou seja, esse estrangeiro deverá permanecer no Brasil pelo prazo estipulado em lei, que no caso é de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, e em casos específicos sem direito à prorrogação de prazo de estada. Ou seja, nós brasileiros quando viajamos ao exterior também devemos observar as condições especiais. Se um brasileiro pode ficar em determinado país, por quanto tempo e se ele tem direito ou não a fazer a prorrogação desse prazo de estada, tanto como turista quanto como a título de negócios. Artigo 11. A empresa transportadora deverá verificar por ocasião do embarque no exterior a documentação exigida, sendo responsável no caso de irregularidade apurada no momento de entrada pela saída do estrangeiro, sem prejuízo do artigo 125, item 6º. O artigo 125 nós vamos ver mais adiante, fala das infrações, mas o que o artigo 11 estabelece? O controle de passaporte é feito quando o estrangeiro chega no Brasil, ou a autoridade de imigração, ou seja, a Polícia Federal vai observar se o estrangeiro tem no seu passaporte aquele visto necessário e vai ser feita uma pequena entrevista para saber a que título o estrangeiro está chegando ao Brasil. Se é para trabalho, se é para negócios, se é permanência. Só que antes desse controle da imigração no Brasil, a empresa transportadora, ou seja, as empresas de voo, deverão verificar antes do embarque do estrangeiro se a pessoa tem visto ou não. Ou seja, no momento que a pessoa está fazendo check-in no aeroporto, com certeza uma pessoa da companhia aérea vai verificar se a pessoa está indo ao país e se ela tem um determinado visto. Se ela não tiver visto, ela nem embarca, ela nem consegue vir ao Brasil. E se por alguma falha de verificação ela chegar ao Brasil sem visto, ela é impedida de entrar e imediatamente deve pegar o voo de volta e, de acordo com esse artigo, a companhia aérea que omitiu essa condição vai ser responsável pela repatriação nesse estrangeiro. Artigo 12. O prazo de validade do visto de turista será de até 5 anos, fixado pelo Ministério das Relações Exteriores, dentro de critérios de reciprocidade e proporcionará múltiplas entradas no país, com estadas não excedentes a 90 dias, prorrogáveis por igual período, totalizando o máximo de 180 dias por ano. Como já falamos, o prazo máximo que um estrangeiro pode ficar no Brasil a turismo ou a negócios é de 180 dias por ano, mas, para alguns países isso muda. Para alguns estrangeiros apenas 90 dias, para alguns estrangeiros ainda apenas 60 dias, ou seja, há que se observar por reciprocidade cada critério que o Brasil estabeleceu com cada país para verificar quanto tempo que esse estrangeiro pode ficar no Brasil como turista ou como negócios. Entrando agora no visto temporário, ok? Artigo 13º da Lei 6.815 de 1980. O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil 1. Em viagem cultural ou missão de estudos. O visto do inciso 1 do artigo 13º ele já foi mais utilizado agora nem tanto, mas ele continua em pleno vigor. É um visto de pesquisadores, ok? Então, quando um estrangeiro vem desenvolver uma determinada pesquisa no Brasil, é esse o tipo de visto que nós chamamos de item 1, e é como os consulados, embaixadas, mundo afora, sim, o conhecem. É esse o tipo de visto que ele deverá solicitar. Geralmente, há uma entidade de estudo aqui no Brasil apta e desejando receber esse estrangeiro para uma atividade de pesquisa e vedada também atividade profissional normal CLT, ok? O estrangeiro poderá ir, veremos mais adiante, desenvolver estágios e algumas atividades remuneradas, mas não as clássicas, ok? Inciso 2, em viagem de negócios. Como já dissemos, negócios no Brasil é necessário delimitar o que é negócios e o que é trabalho. Para a Polícia Federal, que é o braço do Ministério da Justiça no país, negócios é, primeiro, reuniões de negócios, ou seja, o estrangeiro, quando chega ao aeroporto, a polícia vai perguntar para ele o que o senhor veio fazer aqui no país, se ele veio a negócios, a resposta dele deverá ser reunir-me com a empresa X a título de negócio, ou seja, reuniões de negócios, reuniões comerciais, ou seja, se o estrangeiro falar vim trabalhar e tenho visto de negócios a posto no passaporte, com certeza, a Polícia Federal não vai autorizar a sua entrada. Então, reuniões de negócios, assinatura de contratos, muitas vezes, mesmo hoje na era digital, é necessário que os estrangeiros viajem apenas para firmar contratos que vão ter aí validade global, ou seja, para essa possibilidade, o estrangeiro também pode perfeitamente com visto de negócios vir ao país e fazer o que ele tiver que fazer com relação a esse contrato. Insisto terceiro, na condição de artista ou de esportista. Muitos pensam que os artistas e os esportistas não precisam de visto para entrar no Brasil, isso está errado, com certeza eles precisam. Claro que é uma modalidade muito menos fiscalizada pela imigração de um modo geral aqui no Brasil, mas é necessário sim que antes da apresentação, antes do jogo, antes do evento esportivo, que eles vão ao Consulado Brasileiro e cumpram todos os requisitos, ou seja, há que haver uma empresa, há que haver um time ou uma agremiação que fale, vou levar a minha equipe para o Brasil para disputar o Campeonato X ou vou levar a banda X para tocar no Brasil no evento Y, o visto que vai ser dado a essas pessoas é o visto de artista, que permite a realização de espetáculos no Brasil, eventos esportivos, inclusive recebendo os caixês. Inciso quatro, na condição de estudante, aqui é o famoso visto de estudante que ele se confunde às vezes com o visto do item 1, que é a missão cultural, a condição de estudante ela é mais ampla, o estrangeiro que queira vir ao Brasil para simplesmente fazer um curso de português, por exemplo, ele pode obter uma carta dessa escola brasileira e com essa carta ele obtém o visto de estudante. Claro que outras modalidades, por exemplo, faculdade e cursos esparços de pós-graduação ou cursos técnicos também podem outorgar essas cartas aos estrangeiros e eles podem vir ao Brasil na condição de estudante, que aqui vai obedecer a um regramento próprio, ou seja, eles não podem exercer atividade remunerada clássica, mas também podem entrar aí como estagiários em algumas empresas de acordo com a lei do estágio que nós veremos mais para frente. item 5, que é o item mais importante da modalidade de trabalho, na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob regime de contrato ou a serviço do governo brasileiro. Aqui são os vistos de trabalho propriamente ditos, ou seja, um estrangeiro contratado por uma empresa brasileira para trabalhar no Brasil na modalidade CLT ou na modalidade sem vínculo de emprego. É esse o tipo de visto que ele vai estar sujeito, ou seja, é um visto que pertence à empresa brasileira, o estrangeiro aqui ele não vai ter autonomia de ir sozinho ao consulado brasileiro e solicitar esse visto, mas sim a empresa brasileira deve ser a responsável por solicitar uma autorização de trabalho no Ministério do Trabalho e após isso um visto no consulado. O item 5 do artigo 13º da lei do estrangeiro, ele fala de uma série de categorias. Cientista, professor, aqui nós entendemos que podem ser cientistas e professores com vínculo de emprego, ou seja, eles diferem da viagem cultural, missão de negócios, ou seja, são pesquisadores, mas que trabalham efetivamente no Brasil. Técnico ou profissional de outra categoria, nesse caso, o que nós entendemos por técnico, desde alguém que venha no Brasil para fazer reparo de alguma máquina ou instalação de algum software, até pessoas que vêm realmente ao Brasil transferir conhecimento aos empregados brasileiros e sem vínculo de emprego com o país. Isso a gente vai ver com detalhes nos próximos encontros, mas o técnico aqui no inciso 5 tem essa abordagem. Sobre regime de contrato ou a serviço do governo brasileiro. Os estrangeiros que vêm trabalhar a serviço do governo também vão requerer um visto item 5, como ele é conhecido pelos consulados, pelas embaixadas. Claro que o trâmite é um pouco facilitado pelo fato do governo brasileiro ser interessado, mas da mesma forma é necessário que eles obtenham esse visto antes de viajarem para o Brasil. Inciso 6. Na condição de correspondente de jornal, de revista, rádio, televisão ou agência noticiosa estrangeira. Ou seja, a imprensa quando vem ao Brasil ou para cobrir algum evento específico ou para mandar um correspondente para ficar aqui no Brasil em caráter permanente, o visto a ser requerido é o visto de correspondente, previsto no inciso 6 do artigo 13º da lei do estrangeiro. Ou seja, ele não requer autorização prévia do Ministério do Trabalho, mas ele requer que a empresa internacional responsável por esse estrangeiro vá ao consulado brasileiro, explique que estão prestes a mandar um profissional ao Brasil e vão colocar no passaporte dele esse visto, ele pode vir ao Brasil se estabelecer e desempenhar sua atividade profissional, provavelmente vai ser remunerado no seu país de origem. Inciso 7º, na condição de ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada e de congregação ou ordem religiosa. É muito comum também que ministros de ordem religiosa estrangeiros venham ao Brasil para se estabelecer em algumas assembleias, em templos. Há um visto especial para eles, inclusive. Ou seja, o visto do inciso 7º é para esses ministros, para que eles venham ao Brasil e possam desempenhar suas atividades também na chancela prévia do Ministério do Trabalho e Emprego. Artigo 14º. O prazo de estada no Brasil, nos casos do inciso 2 e 3, será de até 90 dias. No caso do inciso 7º, de até um ano. E nos demais, salvo disposto no parágrafo único desse artigo, o correspondente à duração da missão. O artigo 14º, ele traz prazos, mas, na verdade, quem vai acabar regulamentando todos os prazos, todas as durações desses tipos de vistos serão as resoluções normativas específicas para cada tipo de visto. Então, é muito comum a gente ter um artigo aqui na Lei do Estrangeiro que faça uma menção a prazo, uma menção a documentação, uma menção a condição específica para um tipo de visto, mas, na verdade, as resoluções normativas específicas vão acabar, às vezes, mudando esses prazos ou ratificando esses prazos. Ok? Veremos uma a uma mais para frente. Artigo 15º. ao estrangeiro referido no item 3 ou item 5, só se considerar o visto se satisfizer as exigências especiais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Imigração e for parte em contrato de trabalho visado pelo Ministério do Trabalho, salvo no caso de comprovada prestação de serviço ao governo brasileiro. Aqui é como já dissemos, ou seja, para algumas determinadas formas de visto, não basta que o estrangeiro vá ao consulado e solicite um visto automaticamente. Então, o artigo 15º coloca como condição chancela prévia do Ministério do Trabalho e Emprego como condição para que esse estrangeiro possa vir ao Brasil. Então, no inciso mais importante que é o inciso 5º, que é o que vai tratar de todas as modalidades de mão de obra propriamente dita, é necessário que a empresa brasileira faça um requerimento de trabalho ao Ministério do Trabalho e Emprego que depois vai se converter num pedido de visto e aí sim o estrangeiro estará apto ao vir ao Brasil desempenhar suas atividades. Ou seja, o artigo 15º visa proteger a autonomia do Ministério do Trabalho para dizer sim ou não a um estrangeiro que queira vir ao Brasil desempenhar ou um contrato de trabalho ou um contrato de assistência técnica com ou sem vínculo empregatício com a empresa brasileira. artigo 16º o visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda se fixar definitivamente no Brasil o visto permanente nós trataremos mais para frente também mas o a lei do estrangeiro apenas faz uma diferenciação o visto temporário e o visto permanente muitas vezes eles têm o mesmo prazo ok? é possível que o estrangeiro isso nós vamos ver adiante fique até 4 anos no Brasil em caráter temporário e o permanente aí de 3 a 5 anos ok? isso é só uma mudança de uma colocação que a lei do estrangeiro faz constar na lei do estrangeiro ou seja temporário e permanente é apenas uma categoria que vai diferenciar quais as atividades que o estrangeiro veio desempenhar no país ok? veremos as modalidades mais adiante parágrafo único do artigo 16º a imigração aí entendemos todos os órgãos envolvidos com ela objetivará primordialmente propiciar mão de obra especializada aos vários setores da economia nacional não basta que um estrangeiro venha ao Brasil unicamente porque a empresa brasileira assim o quer o que o governo vai verificar de forma primordial se esse estrangeiro é qualificado ou seja se eu estou trazendo um estrangeiro para o Brasil para trabalhar em minha empresa eu tenho que comprovar ao Ministério do Trabalho e Emprego que eu não tenho um brasileiro capaz de desempenhar as mesmas atividades ou seja o Ministério do Trabalho quando coloca no artigo 10º no parágrafo único do artigo 16º não deixa de ser mais um princípio da nossa imigração que é a proteção do trabalhador nacional ou seja é necessário nesse processo administrativo que a empresa brasileira prepara e envia ao Ministério do Trabalho para análise toda a descrição profissional de estrangeiro todas as qualificações de estrangeiro e deve haver uma justificativa por que eu não encontrei no Brasil um profissional com as mesmas qualidades por que eu estou importando o profissional ao invés de beneficiar a mão de obra nacional essa característica mais importante dos vistos temporários de trabalho e é a que costuma dar mais problema nos processos administrativos ou seja é comum que muitas empresas hoje no Brasil elas enviem elas por questões econômicas por questões de comodidade e quando a gente fala em comodidade as multinacionais uma multinacional alemã sempre vai preferir trazer expatriados alemães às suas empresas então é muito comum que os processos administrativos contenham algumas lacunas e o Ministério do Trabalho tem como dever não otorgar esses vistos essas autorizações de trabalho sem antes estar claro que realmente não há um brasileiro apto a desempenhar essas mesmas funções na empresa brasileira ou seja é muito comum que as empresas por comodidade então mandem e peçam a importação de vários profissionais e tenham esses pedidos negados sistematicamente porque fica para o governo é similar a uma substituição mera de mão de obra e aí isso não interessa para o governo o artigo 17º para obter o visto permanente o estrangeiro deverá satisfazer além dos requisitos referidos no artigo 5º as exigências de caráter especial previstas nas normas de seleção o artigo 17º ele também ele menciona que as resoluções normativas do conselho trarão as especificidades para o visto permanente quando que o estrangeiro fará jus a ele quando que o visto temporário não caberá e quando que o visto permanente é mistério para esse processo a gente pode falar rapidamente de dois exemplos quando os estrangeiros vêm ser diretores ou representantes legais de empresas brasileiras ou seja não basta para eles o visto temporário isso é uma vedação da lei e os investidores os investidores que vêm ao Brasil para criar empresas criar negócios ou investir em negócios já existentes eles também precisam de uma modalidade de visto que não é temporário caso contrário eles não estão aptos a gerenciar esses novos negócios vamos agora chamar a terceira pergunta dos nossos alunos Oi professor meu nome é Matias eu gostaria de saber se os estrangeiros em condição ilegal podem ser presos? estrangeiros ilegais é um pouco amplo nós podemos dar como exemplo a situação mais comum pela qual o estrangeiro está ilegal no país que é pelo decurso temporal pelo decurso temporal supondo um turista por exemplo que excedeu o prazo limite de 90 dias e ou tendo direito a prorrogação desse prazo não o fez ou seja ele não foi a polícia federal não foi o órgão responsável para solicitar a prorrogação nesse caso ele está ilegal no país tomando como essa a situação mais comum pela qual o estrangeiro está ilegal não ele não vai ser preso ok essa situação ilegal ela não é crime ela não é infração ela é uma mera condição administrativa pela qual o estrangeiro resolve indo à polícia federal fazendo o pagamento de uma multa e deixando o país a polícia vai dar um prazo para essa pessoa deixar o país ou se a pessoa não faz isso voluntariamente e o governo de alguma forma descobre essa situação o governo tem total liberdade de fazer a deportação dessa pessoa mas a prisão desse estrangeiro de forma alguma vai acontecer fazendo agora um apanhado do que a gente discutiu nessa primeira aula mais importante por enquanto é a questão de princípios de direito imigratório no Brasil ou seja o que o governo brasileiro exige como condição para que o estrangeiro seja bem-vindo ao país certo ou seja primeiro a segurança nacional e o interesse nacional e isso o governo coloca como princípio basilar de direito imigratório na lei 6.815 mesmo ela sendo editada em um tempo mais em épocas mais autoritárias ela continua vigente até hoje então essa condição é observada e é comum que vários processos de imigração sejam negados por mera falta de interesse nacional na mão de obra de um estrangeiro e como outro princípio também mais importante a questão de a questão da proteção da mão de obra nacional ou seja não é possível que uma empresa brasileira simplesmente substitua sua mão de obra e faça disso uma prática o governo tem a obrigação de coibir esse tipo de acontecimento ok enfim a imigração no Brasil começa dessa forma podemos dizer em 1824 antes disso apenas colonização de portugueses negros e índios que já eram os nossos habitantes originais e após 1824 até o começo do século XX começam os primeiros movimentos migratórios de italianos alemães japoneses se estabelecendo em diversas partes do país após isso as primeiras leis de imigração e sempre elas galgadas em estados mais autoritários em épocas mais autoritárias dois decretos leis da era Vargas e uma lei de 1969 e uma lei de 1980 todas elas em períodos autoritários do governo tá e todos esses decretos leis todas essas leis de imigração elas trazem a condição jurídica do estrangeiro no país e colocam para eles apenas uma série de obrigações se nós formos observar os direitos desses estrangeiros no país eles são muito poucos o governo coloca para eles uma carga enorme de responsabilidades e de situações nas quais eles não são desejáveis ao país até que chegamos à lei 6.815 de 1980 que é uma lei que já traz ela já ela já para de falar em colonização ela já aceita que o Brasil é um estado entre aspas definido em termos de sua população e coloca aí as condições jurídicas do estrangeiro no Brasil ou seja quando o estrangeiro é bem-vindo nunca se ele atentar contra o interesse nacional nunca se ele atentar contra a segurança nacional nunca se ele vem aqui apenas para substituir mão de obra brasileira e mais do que isso todos os órgãos envolvidos no ministério na política imigratória fazem esse controle de uma forma ampla ou seja não é apenas o ministério do trabalho que verifica isso a polícia federal tem total liberdade de fazer uma diligência numa empresa e verificar se aquele estrangeiro está obedecendo o que foi dito o que foi prometido pela empresa brasileira no processo administrativo ou seja o ministério das relações exteriores também ainda que o ministério do trabalho aprove uma autorização de trabalho o cônsul ou embaixador no país a qual o estrangeiro pertence poderá a critério dele negar esse pedido de visto ao estrangeiro ainda que o ministério do trabalho tenha dado essa chancela e vimos ainda todas as modalidades de visto ou seja os vistos temporários os vistos permanentes vimos de forma geral é claro trataremos mais especificamente no decorrer do nosso curso os vistos os vistos de cortesia os vistos de trânsito os vistos dentro dos vistos temporários todas as modalidades vimos que o visto item 5 será o que nós estudaremos mais a fundo aqui e claro os demais tipos de visto de jornalistas os vistos de correspondentes inclusive até de confissão religiosa ou seja o Brasil protege todo o seu campo populacional todo o seu campo cultural com requerimentos para que estrangeiros venham ao Brasil e se misturem conosco fazendo as mais diversas atividades e com isso a gente termina a primeira parte do nosso curso voltaremos aí nas aulas seguintes falando sobre mais direitos deveres dos estrangeiros e posteriormente ainda aprofundando todas as modalidades de visto no Brasil até chegarmos aí em como o estrangeiro pode inclusive se tornar um nacional brasileiro obrigado tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com